Vem comigo! Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê o que Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem a tela, pessoa especial Que fica na dela, sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê o que vai acontecer Dá uma fugidinha com você, o jeito é Dá uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê o jeito Passei, flagrei, olhei E vi o que não queria ver A tremedeira me tomou Quase que na hora enfartei Quem é o cara que chegou Juntinho com você na balada Bem que você me avisou Pra eu dar valor no que tinha em casa Tá, 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 tá Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Tá, 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 tá Não acreditei quando falou Que desenganou do nosso amor Tô sofrendo aqui, volta pra mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Passei, flagrei, olhei E vi o que não queria ver A tremedeira me tomou A tremedeira me tomou Quase que na hora enfartei Quem é o cara que chegou Juntinho com você na balada Juntinho com você na balada Vem que você me avisou Eu dava valor no que tinha em casa Tô, tá, 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 tá Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Tá, 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 não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Tá, 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 tô nervoso, tô passando mal Só vocês, vai Tá, 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 tá Tô sofrendo frio Tá, 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 tá Tô passando mal, tô passando mal Volta pra mim